É? É, é. Ah, então, peraí, esse aqui é seu carro? É. Nossa, que bafo de bosta. Piranha, por que você tá cuspindo no carro? Não, 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 nem eu mais esse carro. Porque ele foi cuspindo no meu carro, tá ligado? Meu Deus, que bafo de bosta. Ele foi cuspindo no meu carro, eu cuspi no carro dele. Que bafinho, calma aí, mano. E um cuspu na sua, bebê. Toma aqui um congaste aqui, um congaste aqui. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. O negócio é o seguinte. Toma aí o bafo. Não se envolve não, querida. Não se envolve não, querida. Mó bafão do caralho, mó bafão do caralho. Nossa senhora, a sua maria. O biqui-biqui de bosta, biqui-biqui de bosta. Misericórdia. Toma aí, biqui-biqui de bosta. Vem cá, vem cá. Meu Deus, que bafo, que bafo. Fica o quanto aí, moça. É 600, moça. Pode ser o pix aí. É 2,98. Além de feia, tem bafo. Deus me livre. 2,98. Abre a janela aí pra respirar, Mary. Que isso, que isso, que isso. Obrigada, meu moça. Que bafo, moça. Parece que tem um defunto na boca dela, malandro. Fala, birão. Já vai, birão, vai dormir, irmão? Obrigado.